Agora Santa Cruz e Náutico pelo Campeonato Pernambucano, Ricardo cobrou lateral, Enagio recebeu e cruzou, Zé do Carmo lançou Vargas que fez Santa Cruz 1, Náutico 0. Com a vitória o Santa praticamente está no quadrangular decisivo da segunda fase ao lado de Esporte, Central e Náutico. Depois dos comerciais, mais gols pra você.